Eu estou aqui com a Palavra de Deus, a Bíblia, que contém mistérios maravilhosos, tem perguntas maravilhosas, tem respostas que às vezes nós não aceitamos. Mas gostaria de colocar uma pergunta muito simples. Aqui está escrito, quando é que Jesus vai voltar? Jesus está voltando agora, olha para mim. Jesus está aqui comigo, Ele voltou comigo, se encarnou em mim. Eu sou uma presença de Jesus? Não sou? Eu sou uma casa da Santíssima Trinidade? Cada um de vocês que estão me vendo, ouvindo, compartilhando comigo, vocês estão percebendo que Cristo está conosco, porque Jesus disse, onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estarei com vocês. Portanto, Ele está conosco, caminha conosco. E quando nasce uma criança, Jesus volta ao mundo. Quando mora uma pessoa, Jesus volta para a eternidade. Quando nós estamos vivendo, Jesus está conosco. Quando nós estamos querendo sonhar muitas coisas, Jesus também sonha conosco. Ele sempre fala, buscai as coisas do alto, as coisas do alto. Portanto, olhando para o alto, nós percebemos que Jesus desceu também para ser um de nós, para conviver conosco, para nos ajudar. E agora, esta nossa grande preocupação neste mundo de lágrimas, mas será que Jesus está presente? Ele foi para o céu, mas será que Ele vai voltar? Sim, Ele está voltando em cada acontecimento, em cada pessoa, em cada realidade, na natureza, nos animais, nas aves, em todo o universo. Jesus está voltando. E até hoje Ele voltou. O sol que apareceu hoje é o dom dEle. A água é um dom dEle. O ar é um dom dEle. A nossa maneira de ser, de viver, tudo isso é Deus que volta através de gestos, sinais, como nós, por exemplo. Quando eu quero voltar para minha mãe, embora que ela já foi para o céu, então eu volto a pensar que ela me deu a vida há 79 anos atrás, ela me deu carinho. Agora ela volta em mim nos sentimentos, na minha maneira de ser. Eu descubro em mim tantas maneiras que minha mãe era. Maneira de ser, de falar, de me comportar. Sempre ela falava para mim, de procurar ser bondoso, honesto, porque um dia ela iria ver aquilo que eu estou fazendo. E assim Jesus fala, vejam as vossas obras boas e glorifiquem a Deus. E quando a gente pratica o bem, Deus volta conosco e nós voltamos já desde agora para a eternidade. Amém. 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 Amém.